Olá pessoal do canal do YouTube, muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo. Essa é a continuação, a segunda parte do primeiro vídeo, onde eu ensinei a passar um tiaco entre as pernas. Falei que ia fazer o segundo vídeo, ensinando a não passar de uma maneira um pouco mais difícil. Primeiro, para quem já sabe fazer esse movimento aqui, vai conseguir fazer o que eu vou mostrar agora. E quem não assiste o primeiro vídeo, assiste o primeiro vídeo, que aí vai ficar mais fácil. No primeiro vídeo eu mostrei dessa maneira aqui, passando, com essa pegada. O que vocês vão fazer agora? Em vez de vocês fazerem essa pegada, vocês vão fazer uma pegada inversa, assim ó. Vai pegar dessa maneira. Por que vocês vão pegar dessa maneira? Porque aí vai ficar fácil de vocês darem um giro para jogar de novo. Consequência, pega do outro lado, da mesma forma, dessa forma aqui. Em vez de vocês pegarem assim agora, vocês vão pegar invertida. E aí é só saber fazer esse giro. Pode estar fazendo de cima para baixo, girando. Ó, girando, 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 e pegando. Dessa maneira aqui. Ok? Pode começar mais com a perna aberta. Comprime vai pegando mais habilidade. Fecha até a largura do ombro. Aumenta a velocidade. Daqui, também pode trazer aqui, ó, de volta. Mais uma vez. Chegou aqui, traz aqui. Ok? De novo. Traz, bate, pode voltar de novo. Continuar. Se quiser fazer também, pode estar trocando a pegada e voltando naquela pegada normal de novo. Deu em sequência, outro movimento. Tá? Logicamente isso. Pegada, dessa maneira. Girou, jogou. Né? Jogou, tá invertido de novo. Né? Pegou, invertido. Só gira e joga. Gira e joga. Gira e joga. Né? Sempre girando e jogando. Né? Vai em cima. Tirou também. Ó. Na hora de pegar, pega invertido e joga. Ou... Na hora de pegar daquela mesma maneira, né? E fazer um bom tipo de movimento que você quiser estar fazendo. Não esquece. Falei bastante no primeiro vídeo. Hora de jogar entre as pernas. Tica o braço. Né? Dessa maneira aqui. Tá? Ó. Né? Pegou? Da forma que... Qualquer forma que você pegar, você pode estar mudando. Né? E voltando. Tá? E aí você vai fazendo as suas variações. Tá? Muito obrigado. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Falou, gostou? Dá o like. Ou! E aí você vai fazer as suas variações. E aí você vai fazer as suas variações. E aí você vai fazer as suas variações. E aí você vai fazer as suas variações.